Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Spirit, uma killerzinha que vocês gostam muito de ver quando eu trago. É uma killerzinha muito divertida de jogar, o problema dela é que jogar contra ela é uma coisa horre-e-nda, horre-nda, meu Deus do céu. Mas enfim, é aquela killerzinha lá que corre invisível e pega os caras de surpresa, dá aqueles sustos marotíssimos e tá uma killerzinha bem legal de se jogar, vocês vão ver. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha diferenciada, é a buildzinha do Anti-Gen, que consiste em usar perks que atrapalham os caras de fazer gerador. Enfim, essa build consiste no Hex Ruin, que esse perk aqui todo mundo fala, né? Por que você não usa esse perk? Por que você não usa esse perk? Sei lá, eu gosto da emoção da parte de ter que correr atrás. E esse perk aqui, ele é essencial pra você usar, cara, porque ele, tipo, tira o Gen Rush, entendeu? As skill check ficam vermelhas, e o cara tem que acertar direitinho o Great Skill Check, entendeu? Ele tem que acertar direitinho no vermelhinho ali, então é difícil. Se não quebrar o totem, vai ficar esse bagulho aí eternamente e vai demorar muito pra fazer gerador, então é perfeito pra essa build. Tá aqui o Papacorda Weasel, que quando eu engancho um survival, eu tenho um minuto pra poder chutar um gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele volta 25%, entendeu? E depois ainda fica voltando, então esse perk aqui é ótimo pra atrasar os geradores. Aqui o Corrupt Intervention, que quando eu começo a partida, tem 3 geradores no mapa que ficam brancos por 3 minutos. Brancos é quando eles ficam bloqueados, entendeu? Eles ficam bloqueados pela entidade. Então eu só tenho 4 geradores pra poder patrulhar, então eu consigo controlar muito bem a partida e patrulhar muito bem. Se eu souber patrulhar, meu amigo, fica perfeito de usar esse perk, meu Deus, e comba com essa build fica essencial. E aqui o Discredence, que quando tem 2 pessoas ou mais trabalhando num gerador, eu vejo o gerador em amarelo por 12 segundos, entendeu? Então é bem interessante esse perkzinho aqui pra eu já ir direto nos caras depois que fica amarelo, então antigen total, na moral. E eu vou com o Father Glasses, que quando eu tô usando o poder dela, eu consigo ver o sangue dos survivors, entendeu? Porque quando eu tô no poder dela, eu não consigo ver o sangue, tá ligado? E com esse addon, eu não consigo ver o sangue, ainda consigo ver o sangue super bem, porque fica super nicho na minha tela, onde o cara vai. Então esse addon aqui é muito forte, de verdade. E aqui pra combar, eu vou com o Prayer. Vocês estão ligados aqui que addon é esse, né? Simplesmente eu tiro o som da Spirit quando eu uso o poder. Ela faz um som, ela emite um som quando eu tô no poder pra não ficar tão forte assim. Fica... tá ligado o som? Então. Aí, com esse addon, eu tiro esse som, então eu consigo simplesmente chegar nos caras, sem os caras saber que eu tô chegando ali. Eu só apareço do nada e dou um susto do cacete. E eu também morro de susto com essa merda, meu Deus do céu. E pra completar, eu só vou aqui com o Survival Pudding, só pra ganhar mais pontinho mesmo pra mim. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá. Olha, não tem obsessão. Que bagulho esquisito de não ter obsessão, mano. Que bagulho estranho, véi. Bom, enfim. Os três geradores estão pra lá. Meu, eu só vou tentar aqui em cima, num lugar bom. Aqui, eu só patrulhar esses geradores por aqui. Eles estão bem perto do outro. Então, só ouvir um barulhinho, eu já vou direto no gerador. Até porque eu tô sem barulho. Então é só ficar por aqui por enquanto. É só fazer isso, véi. Se eu achar alguém, é muito lucro pra mim. Tipo, muito lucro, tá ligado? Meu, tô tentando um lugar muito bom até, eu acho. Eu não vou nem ali pra não arriscar dos caras repararem que, sei lá, eu fui dar uma olhadinha ali do nada, os caras veem que eu tô indo ali. Já vai direto. Bom, por aqui é isso, véi. Eu tenho que ficar por aqui. Por isso que eu tô falando. Nossa, tá num lugar muito ruim, assim, o Totem. Tá num lugar bom nada. Achei que tava mais escondido, véi. Vai ser complicado essa vida, hein. Mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Olha esse perk, mano. Tipo, é impossível. É garantido ter três minutos de game já, tá ligado? Easy. O problema é eu não achar ninguém. Tem um gerador pra cá também. Ah, já vi a Meg. Aí vamos ao poder? Vamos ver se a gente ouve ela. Pera aí. Hello. Not today, Megarina. Not, viu? As caras foram obrigadas a vir até mim, praticamente. Porque, ó, onde você tem gerador? Nossa, Megarina. Aqui ela vai cair, véi. Aí not today, né? Aí not today, Megarina. Beleza, vamos enganchar ela aqui. Eu vejo o sangue e ainda ouço ela perfeitamente. Que delicinha. Correu pra cá? Correu, correu pra cá. O cara quer nem saber. Ah, vamos chutar as virador? Pera aí, eu vi alguém aqui na minha direita. Ah, ok. Vamos ver se a gente ouve ele. Pera aí. Aqui é a concentração. Ó, ó, ó. E pra cá? Hello! Essa é a dica da Spree, gente. Sempre presta atenção no barulho. Cala a boca e escuta, tá ligado? Tem que calar a boca e escutar. Senão não tem jeito, velho. Tem que prestar atenção nos caras, ó. Agora o poderzinho já vai vir de volta. Aqui eu basicamente vou parar. 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 Não, vamos parar. Não era pra ter... Ah, eu ouvi ele, velho. Só que acabou muito rápido no meu poder, velho. É, aqui tem pallet. Se eu conseguir essa pallet... Ah, ele nem foi pra essa. Ih. Aqui ele pretty much GG for him, man. Aqui é só ficar parado, velho. Aqui eu não preciso nem ficar parado só. Not today. O cara não tinha o que fazer aqui, real, velho. Não tinha o que fazer, mano. Coitado, velho. Olha isso. Cinco gens ainda. Ruim é realmente um... Um porquê que você não pode tirar da sua build, velho. É um perquizinho aqui que, tipo... Meu Deus do céu. É muito bom, de verdade. É um perquê muito bom. Usa essa perquê, velho. Na moral, tá todo mundo usando. Preciso nem falar, né, velho. Tá todo mundo usando hoje em dia esse perquê, velho. Hello. Tudo bom de carinho. Vamos lá. Vamos ver se a gente ouve ele. Ó, ó. Sanguinho, ó. Sanguinho, sanguinho. Olha, rato demais. Voltou, voltou andando porque ele tem Iron Will. Ele tem Iron Will. Que delicinha de break, enquanto a Spirit é muito forte. Tu perde o cara totalmente, velho. Perde o cara totalmente. Não sabe pra onde ele foi, velho. Nem fudendo. Bom, eles vão salvar com a natal, talvez? Não é nada. Bom, eu já ouvi ela aqui atrás. Tô bem, tô bem prestando atenção nos sons, principalmente. A Spirit é isso. Presta atenção no som, tá ligado? Como é que você não veja quando você tá correndo invisível, cara? O som é importante. Ó, desceu, desceu. A gente usa o poder aqui. Ela não tá com a Iron Will, não. Salvou ele na cara dura, meu. Aí eu não vou tonelar o cara. Mas que foda-se. Mas eu vou dar uma chance pro cara também. Ela farmou ele legal mesmo. Eu não gosto de quem farma, então... Só deixar ele no chão pra ganhar tempo e agora pegar ela. Ah, deu te bag. Ela falou, ah, me mata aí. Me mata aí que eu tô cansado dessa vida. Beleza, foi um geradorzinho aqui embaixo. Ah, tava aqui embaixo, olha aí. Putz, eu ia ouvir se ela deu quase a cabana. Ia dar um chute com o Pop Gordewizel. Ia ser uma delicinha, mas enfim. Vamos ver se a gente ouve o cara correndo, vamos ver. Tô ouvindo. Uau! Caralho, mano. Isso aí foi por azar, velho. Isso aí foi por azar, mano. Eu vou chutar aqui só de sacanagem mesmo, velho. Enquanto carrego meu poder, que eu vou conseguir pegar ela. Pera aí. Agora. Não sei se vai dar tempo. Vamos aí. Hello, minha garina. Tem dead hard? Tem nada. Tem mad dead hard nenhum, não. Vamos ver se tem um gancho aqui na esquerda. Se não tiver, eu vou levar ela lá no basement mesmo. É, tem um gancho ali, mas ele tá do outro lado da janela. Da parede. Então vamos enganchá-la aqui direto mesmo. Dane-se, vai. É, a Jane Protector tá ajudando mesmo, viu? Ah, mas o gerador tá indo muito lerdo. Você tá maluco, mano. Ninguém tá trabalhando o gerador junto também, porque se tivesse, meu amigo, era cat na hora, velho. Era cat na hora. Bom, vamos voltar no gancho, porque provavelmente vão salvar ela, porque não é possível. Ela vai morrer no primeiro gancho. WTF, velho. Quer dizer, no segundo, né? Não foram salvar, mano? Ah, é lenda, velho. Não foram salvar real, mano, a mina. Bom, ok. Cagaram pra novinha ali, coitada. Aí, praticamente, eu GG essa partida aqui, velho. O máximo que vai acontecer é alguém conseguir fugir pela hatch. Olha lá, vamos ver, vamos ver. Posso tá falando bosta, posso. Posso tá falando bosta. Eu não acredito que não. Bom, salvaram ela ali. Vamos usar o poder e vamos gerar até quem salvou, porque eu quero, eu quero... Eu ia falar, quero stack de Barbie. Tava os três aqui, ó. Não dá pra ver nada, mano. E aí, o cara voltou pra quê? É uma lenda, velho. O que que ele fez isso, mano? Esse Jake aqui tá anti-spirit, viu? Porque ele tá com Iron Will. E ele sabe voltar andando pra eu não ouvir ele, tá ligado? Mas aí ele entrou no banheiro e morreu, velho. Achei que ele ia acampar a pallet. E aí tá lá, o cara. O cara entrou no banheiro, eu não entendi, foi nada, ok? Não entendi, foi bosta nenhuma. Foi bosta nenhuma, mas enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se não tem ninguém trabalhando no gerador junto, não tem ninguém por aqui. Tá, eles tão se rilando. Tá, 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 tá bom, tá bom. Vamos dar uma olhadinha no gerador e só pra chutar com o Pop e o Gordeus e já voltar eles pra jojoba? Deixa eu ver aqui. Não, beleza. Vamos dar uma olhadinha nesse gerador aqui. É, eles já desistiram do gerador, velho. Ele falou, ah, não, não. Esse vídeo aqui dela é muito foda, vou fazer gerador, não me recuso. Olha. Caralho! Essa aqui, meu modus foi parar lá do outro lado da minha mesa, velho. Essa aqui foi foda. Ai, caralho. Mas enfim. There we go. Agora eu vou olhar pra cá e vamos nele, ó. Ué, pera. Aí não, aí não, né, Jake? Aí não. Sai do meu totem. Rala do meu totem, queridinho. Rala. Rala peito, rala peito. Achei que ele ia ficar aqui, aqui. Aqui, mas ele tava ali, já tinha vindo, eu nem vi, velho. Enfim. Tá, não tem ninguém gerador nenhum, mano. Os geradores são meus, velho. Os geradores são meus agora. Provavelmente eles vão ali salvar ela. Ele? Já vamos deixar mesmo, dane-se. Vamos só dar uma checagem no gerador aqui do banheiro. Ih, ninguém no gerador do banheiro. Caralho, mano. Ok. Já ouvi. Ela subiu? Eu tô ouvindo respiração em algum lugar. Ah! Ah! Tem aeroeal, mas não tem... Mas tem respiração, querido. Até porque ninguém é fantasma aqui nesse jogo, né? Desistiu da vida? Ok. Desistiu da vida? Vamos matar ele, então? Ele quer sair da partida? Coitado. Vamos, vamos. Ele já tá de saco cheio dessa partida. Eu estaria também. Ele falou, não, mano. Não dá. Essa aqui ele não dá, tá ligado? Vamos morrer logo aqui. Acabar o sofrimento. Vamos matar o cara logo, vai. Eu ia até deixar ele no slug, mas é fácil. O cara quer sair da partida logo, então vamos deixar, né? Vamos deixar o cara... Ó, destruiu-me arruinar. Babaculíssimos. Hello! Magarina. Mas aí, meu amigo, aí destruiu... Você quer também sair da partida? É isso que você quer? Você quer sair da partida? É o que eu tô falando, galera. Essa aqui, ele era aqui, é foda. Aquele era aqui, é foda. Vamos tirar ela da partida também, coitado. Bom, já ouviu o cara explodindo lá. Vamos ver onde é que ele explodiu, o que ele explodiu. Bom, eu acho que ele vai se matar também, né? Porque ele tá com uma palestra ali, ele vai se matar. É, ele vai se matar também. Os caras desistiram. Os caras desistiram. Os caras não querem saber. Vai, pode farmar ela aí, vai. Só quero ganhar mais pontos mesmo. Só quero ganhar meus pontinhos, velho. Olha, bottle time, bottle time. Ela desistiu, ela desistiu. Vamos só fazer isso aqui pra ganhar mais pontos? Que isso, a mina travou ali, mas tampouco aqui. Será que ela tem DS? Vai ser engraçado se ela tiver. Não, não tem, não. Se tiver, também eu posso ter conterado a DS. Enfim. Tá aí, galera. Como fazer os survivors desistir da partida? Já sei até o nome do título aí. Caralho, viu? Os caras desistiram, mano. Nossa, isso aqui é muito forte. De verdade, velho. De verdade, não teve como. Não teve como. Muito bom, muito bom. É uma build muito forte. Recomendo vocês usarem. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, hein? Pra quem não sabe, o Pop Gordeus é do Clown. O Corrupt Intervention é da Plague. O Discordance é do Legion. E o Ruin é da Hag. Então, só um perk de 4 que ele fez. Você tem que comprar o que ele tem que upar pra quem não tem. Então, dá um trabalhinho. Mas vale a pena, de verdade. Pucha que lamia é da meu irmão. Tá aí, galera. Vamos ver aqui, ó. 4 vezes decente. Fiz bastante ponto. Tá aí. GG, né? Pra mim, né? Porque os caras foram uma merda essa parte. Enfim, galera. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí Tchau, tchau.